O céu e a terra que permita que vocês estejam aqui nesta noite Que bom que vocês virem Como é bom, dizem, dizem que estando de casa não faz milagre Hoje nós vamos mudar essa história Hoje Maracajú vai dar um recado para todo o nosso querido Brasil E aí eu quero chamar aquela nação curitiana, flamenista, campista, campaurino, palmeirense Para voltar para verra, vamos voltar para quebrar aí, mãozinha lá em cima Vem lá, vai em cima, isso para passar essa energia boa para o Lucas Calderan, para o meu amigo Marcos, Toninho Lá na fã a gente toca muito esse garoto que é um sucesso maravilhoso Poder rever o Osmar e rever o Alex é motivo de alegria Vem para cá Osmar, vem aqui, Edinho traz ele aqui E eu quero pedir a vocês que todos os dias liguem na rádio e peçam para tocar a música do Lucas Calderan Porque lá na Zona 10 e na Fã a gente já está tocando o que o Grim merece Uma salva de palmas para vocês, que bom que vocês virem É isso aí mesmo, Lili Lucas Calderan, também lá na Marapá FM É uma das músicas mais tocadas aí Só Fazendo Love Só Fazendo Love, rapaz E quem gosta